GIGÃO GAMER GIGÃO GARENHA VAMO BATER 50 LIKE EU FAÇO LIKE DESSE JOGO GARENHA ROCKET LEAGUE VAMO GARENHA É ESSA GARENHA VAMO FAMILIA VAMO É ESSA ROCKET LEAGUE VAMO BATER 50 LIKE GALENHA 50 LIKE EU TRAGO NO CANAL VAMO QUE VAMO FAMÍLIA VAMO QUE VAMO 50 LIKE EU TRAGO NO CANAL SE JOGO AQUI VAMO GALENHA SIM FECHAR OH CARAMELA DESCEI TUDINHA GALENHA PRA VOCÊS VER QUE EU TÔ JOGANDO A PRIMEIRA VEZ QUE EU TÔ FAZENDO TÉ GALENHA NÃO NÃO TÁ QUERENDO IR VAMO VER SE EU CONSIGO OK AGORA FOI GALENHA VAMO DEIXAR 50 LIKE 50 LIKE O DIGÃO TRÁS NO CANAL ESSE JOGO AQUI GALENHA VAMO BATER 50 LIKE O DIGÃO TRÁS NO CANAL VAMO LÁ VAMO 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 nossa galerinha na trave galerinha que é isso, mano carro do gigante tá capotando aqui, vamos lá, obrigado ah, ele tirou, mano só que o digão ia fazer o gol vocês viram, galera? é mó difícil jogar esse jogo, assim, galerinha é a primeira vez tira! os caras marcou o gol contra olha lá o replay o cara marcou o gol contra vamos lá gol empateu o jogo, ganha golaço o digão marcou esse golaço na trave tira essa bola daí ah eu marquei contra, galerinha acontece tenta marcar mais um gol, galerinha ah, mano é difícil, galerinha é difícil o jogo não é fácil vamos perder, galera vamos perder esse aqui laranja venceu azul perdeu vamos lá, galerinha acontece, primeira vez jogando esse jogo eu marquei pelo menos um gol vamos lá para o segundo jogo galerinha quem tiver esse jogo aqui que já joga com o digão vamos lá 3x3 padrão vamos aí, galerinha tem uns campos até da horinha aqui, galerinha vamos ver como que é esse jogo quem sabe o digão faz uma live aí uma live gol gol é um treinamento, galerinha to vendo como que joga esse jogo aqui deixa eu balecer ok Deu um loop galera Olha os dedos do carrinho O carrinho sobe na grade Gol Gol Olha aí Vamos lá galera Vamos lá Agora vamos jogar a sério Vamos parar de brincar A noite Timmy azul Quanto timmy naranja Nenhum se pode a bota Sai digão Não De vira carrinho Ah mano Foi gol Ah mano Marcelo Marcelo Marcou gol Marcou gol Vamos lá Vai beleza Ah mano Passou pela bola Mano Isso garoto Isso garoto Isso garoto Ah mano Eu pulo antes Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Não Não Foi mal Foi mal Foi mal Galerinha O cara só aproveitou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah mano Não 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 Fui mal Fui mal Fui mal Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomamos Tomamos Tentei ainda Pegar ele É difícil Galera Vai dar A hora Jogar com os Inscritos Vai Vai dar A hora Jogar com os Inscritos Esse jogo Aqui Who Não 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 Ah, não, mano Mano Faltou um minuto Mano, é difícil demais, cara É muito difícil jogar esse jogo Aê, empatamos O Marcelo de novo empatou Eu só guardei Segurei para marcar o golzinho ali É isso aí, galera Vamos lá Agora o Digan tem que fazer esse gol Desempate Gol Gol Aê Aê, cara Ó O Digan tava só esperando a bola voltar Se a bola voltar, se eu digo, é marcar, fi Vamo lá, Digan Vamo 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 a minha vez É gol Gol Marquei, caramba Aê, marquei um, mano Pra me redimir com a torcida Ó, no cantinho ainda, mano Lá no cantinho 4x2 Viramos o jogo Ó, mais um gol Ah, mano Muito forte, galera Muito forte Um lope de Gandeoli Ganhamos Ganhamos Uhul Ganhou Azul venceu Uhul Aí, galera Nível 2 Começando agora Vamo dar pronta aqui Vou jogar mais uma Vamo lá Mais uma, galera Mais um, hein Padrão 3x3 Vamo que vamo, família 50 likes Nas trás No canal Esse jogo Digão não joga muito Porque eu tô prendendo Eu tô pegando agora Esse jogo Uou É do Digão Voei com Voei com O outro jogador Do meu time Ali, galera Se eu não marco Vai, vai Ah, mano Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Ainda não Tentei marcar de novo, galera Mas não deu muito certo, não Olha só Sai daqui Bota brilhando Não Caramba Gó de tiro, mano Sai, 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 sai Vai Deixa os caras Marcar Deixa os caras Verem O que o cara vai fazer É agora É agora Digão, é agora Ah, Digão Errei o chute, mano Foi mal Foi mal Foi mal A bola tá pra lá Vai Vamos ficar aqui Eu vou ficar aqui na defesa Vem bola Isso, bola Isso É o coqueiro Olha aqui Carrinho Marquei contra Marquei contra Ah, não Deu o passo pro cara Caramba, galera É difícil, mano Meu É um jogo difícil Vamos ficar aqui só Esperando Opa Vai pra lá A bola Vai, vai, vai Vai, vai, vai Digão, vai, Digão Vai, Digão Você tem que se redimir Com a torcida, Digão Se redimir Com a torcida, Digão Ah, não deu, Galinha Vamos dar ré Vamos dar rézinha Vai, bola Vai, bola Passa a bola Não 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 Vai, azul Vai, azul Leva, azul Isso, azul Vai, vai, Digão Mesmo pro Digão Mesmo pro Digão Boa Ah, aê, marcou Boa, valeu Valeu O Digão vai tentar se redimir Galinha Com a torcida de novo Marquinha o gol contra ali Quem tiver esse jogo aí Quem tiver esse jogo aí, galinha Baixa aí Quem não tem esse jogo Baixa no seu videogame Pra não estar jogando junto O Digão vai fazer uma live aí Ah, os caras tirou, mano Vai, Digão Vai, Digão Se redimir com a torcida Digão Vamos Isso Vamos atrapalhar eles agora É agora, galera É agora O Digão vai tentar marcar com aquele gol Que ele gol Ah, mano Se pega essa bola direito Volta Vai, todo mundo seco na bola Ó, o Digão Ai, tá Passou pela cabeça do Digão Só os dois secos, mano Não, Digão Que isso, Digão Seu time tá ganhando dois a um só Mas, Digão Se redimir com a torcida, Digão É, galera Dessa vez tá difícil Se redimir com a torcida Mas o Digão Vai se redimir agora Falta um minuto, galerinha Um minuto pro time do Digão Marca mais um gol Ó, na área do pulo, Digão Vai, Digão Ah, mano O cara tirou de mim, mano Vai, Digão Boa, Digão Boa, Digão Boa, Digão Boa, Digão 30 segundos, Digão É agora Deixa a bola aí Deixa a bola aí Deixa a bola aí A bola tá aqui A bola tá aqui Não, mano No finalzinho No finalzinho O cara Como, mano Acontece Agora, Digão Ah, o cara tirou, mano Empate Vai dar empate Vai, Galenha Gol Não Ah, passou por cima do Digão Prorrogação, galera Prorrogação Vai, Digão Vai, Digão Você tem que marcar aquele gol, Digão O gol que vai dar Vai dar vitória pra vocês Boa, Digão Boa, Digão É agora, Digão É agora, Digão Ah, o cara tirou da minha cabeça, mano Vai, vai Deixa Deixa ela vir Esse cara não quer É só o Digão Marcar não É, eu tive que ir lá pra trás Pra ver onde que a bola tava Um ângulo que essa bola tá Vai, vai, Galenha A bola não quer ir, Galenha A bola não quer ir, mano A bola não quer ir pro Gol Com o Digão, mano Vai, Bolinha Vai, Bolinha Vai, Bolinha Vai, Bolinha O Digão O Digão Marcar gol agora É um jogo bem difícil, Galenha Vamos, time azul Ah Não deixa É, o Digão É, o Digão Vai ficar aqui Só no goleiro aqui Só de goleirinho Ah, mano Me atrapalharam, Galenha Os próprios do meu time Tão me atrapalhando também Volta, volta, Digão Volta, 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 volta Deixa a bola vir Vou marcar aquele golaço O gol do título, Galenha Tá difícil Deixa a bola vir Isso, Bolinha Vem Aí, ó Ah, marcou Não quer marcar, Galenha O Marcelo marcou Mas tá bom O time tá ganhando Vamos ver o que vai acontecer agora Se vai ganhar Ganhamos Vencemos Nós tínhamos que marcar esse gol Pra vencer Agora o Digão vai subir de nível Sobeu pro nível 4, Galenha Um gol Cada um marca um Um gol É isso aí, Galenha Vamos deixando 50 likes O Digão traz no canal Jogando com os inscritos Aí vai ser da hora Porque vai ser todos os inscritos Que vão jogar Vamos lá, Galenha Última vez que eu vou fazer isso aqui Depois nós já Ah, mano Os caras tiram Deixar os caras Viver Só a bola vinha Bola vinha Eu dou aquela corridinha Tá vindo Olha o Digão fazendo Caquinha de novo A bola tá passando Marcelo vai Tocar lá pra frente A bola vinha Eu dou uma bicuda Daqui pra frente Ela tem que vir aqui Onde eu tô O carrinho da hora Olha o carro Do Marcelo Onde voou, mano Agora nossos carros Se bateram É, ó Digão Tem que dominar a bola ali Mas tá difícil Vai, Digão O que ele tá aqui, Digão O que ele tá aqui de Messi O que ele tá aqui de Messi O que ele tá aqui de Messi Tomou um gol Pelo Digão não, filho Pelo Digão Não vai tomar gol agora, não Ah, mano Passou Galera Soltei o turbo Na hora Aqui não, filho Agora eu tô pegando Um jeito de jogo aqui Que cor Cabeciei Boa, Digão Boa, Digão Vai, Marcelo Marca, Marcelo Gol Gol Tá lá, moleque O Digão Vem que nem louco, mano Gol Outro gol Outro gol 2 a 0 O time azul O Digão Saiu que nem foguete Fih, aí, ó É gol 2 do Digão Ah, Marcelo Vai, Marcelo Ah, Digão E a tu canta Pedir música no Fantástico Digão Ah, marcou contra, mano Vai, valeu, valeu Saiu gol contra 2 a 1, galera 2 a 1 O time do Digão Não vai desanimar, não Gol Aê, galerinha É isso aí Trabalho em equipe, filho Ó, toquei a bola O cara só foi lá E nós dois subiu Pra cabecear pro gol Isso aí, galerinha É isso aí Time em equipe Gol Não, não foi Volta, Digão Volta pra trás Isso, Digão Vai, 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 Digão Vai que é seu, Digão Vai que é seu Ah, Digão Tira sua bola Daí, Digão Isso, Digão Boa, Digão Boa, zagueiro Boa, zagueiro Boa, zagueiro Boa, zagueirão Digão, zagueirão Digão, zagueirão É agora, Digão É agora, Digão Um toquinho Gol Três gols do Digão Pé de música Pé de música do Fantástico Do Fantástico, Digão Três gols do Digão Será que vai ser o quarto gol do Digão? E é gol do Digão O Digão Marca quatro gols E uma partida O Marcelo enganou Falou que ia surtar e não chutou O time trabalha em equipe Foi mal, Marcelo O time do Digão Tá ganhando Cinco a um Quatro gols do Digão Boa, zagueiro Boa, zagueiro Vem, a bola tá com o time do Digão Perdeu Recuperou Vai, Marcelo Vai, Marcelo Volta Só bola, volta Só bola, volta, Marcelo Boa Boa, Digão Aquele chutinho Aquele toque Isso, vai Vamos, vamos, time Vai, Marcelo É agora Só bola, volta Só bola, volta, gente Só bola, volta Só bola, volta Só bola, volta Aquela porradinha No carro dele Vai, a porradinha No carro dele, mano Isso Isso Vai, vai Fila bola Não sou boa coisa Não Ganhamos Peteca Digão Ganhamos Quatro Cinco a um Uhul Digão Dá na frente Galerinha Olha isso Ganhou um prêmio Por ter ganhado Marcado Quatro gols Aí sim, galerinha Vamos que vamos Família É isso aí Espero que vocês gostem Bateu 50 likes E o Digão Faz uma live Neste jogo Beleza Fique sonhos Com Deus Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau